Aí é pedrada na vidraça mesmo. Essa música é do Rodrigo Reis. Essa música que o Reis me mandou, na mesma hora eu gostei demais. Gostei demais de cara. A gente já gravou. Gravamos nesse último trabalho, pegada diferente, colocamos nas rádios, ela foi muito bem aceita. Hoje, no YouTube, ela já passou de 5 milhões, 5 milhões e 100 de visualizações. Então, assim, poxa, eu tenho muita música do Reis aí. Eu gosto muito da... Não, ele é um grande artista, um grande compositor, um grande parceiro do nosso programa também. O que é isso? Onde a gente encontra aí, a farra tá grandida. É isso mesmo. Rafa, você tem algum sonho que você almeja ainda? Claro, muitos. Demais, demais. Eu já realizei muita coisa, muito sonho, assim, pessoal. E agora eu acho que eu quero realizar sonho em conjunto, sabe? Eu quero muito poder ver as pessoas que acreditam em mim muito bem, assim. Eu brinco que se eles estiverem maravilhosamente bem, eu... Quem dirá eu, né? Então, eu brinco assim, eu falo, rapaz, se o meu rode, se o meu músico, se o meu produtor estiver chegando de carro zero, de carro zero, de carro importado, quem dirá como eu vou estar? Então, assim, a música, ela vai poder me fornecer muita coisa. E ela já me fornece muita coisa. Eu vivo de música desde os meus 15 anos de idade. E eu tenho muitos sonhos, e um dos sonhos que eu tenho envolvendo a música é fazer um instituto, algo que faça o bem realmente pras pessoas, que ensine, que eduque, que saia de lá um profissional, que saia de lá pessoas melhores. Eu tenho muita vontade disso, porque eu ajudo com o pouco que eu tenho e com o pouco que eu sei. Eu tento ajudar quem está do meu lado. Mas eu queria muito poder ter, sabe, um instituto legal, que nem o Neymar tem, enfim, o Instituto Neymar que ali, ele ensina a jogar bola, tem alimentação, tem o estudo também. Eu tenho muita vontade de fazer isso na música, cara. De ter um instituto para eu poder pegar crianças carentes ou aquele cara que não tem uma profissão e ele sair dali com uma profissão. Eu tenho muita vontade disso, de me reunir com empresários do meio e a gente poder fazer isso acontecer. Porque ainda, infelizmente ainda, a gente passa por muitos apuros por aí, sabe? A gente vê muita coisa, muita coisa pesada, muita coisa que não tem necessidade de existir, mas sozinho a gente não consegue. Porém, cada um fazendo a sua parte, eu acho que tudo fica melhor, tudo acontece. E eu tenho muita vontade e eu acho que a música vai poder me ajudar demais com isso. Tem essa força, né? Tem força demais. A música une, né, cara? A música tem uma força que a gente não tem noção. Eu, por exemplo, poxa vida, eu recebo tanto depoimento, Quaresma, tanto depoimento, assim, de pessoa com depressão, de pessoa que estava pensando, sabe, até em tirar a sua própria vida e escutando minha música ou escutando um story meu ou uma live minha melhora, sabe? Porque eu prezo muito, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que Deus é o nosso maior fundamento, é o nosso foco principal. Então, assim, primeiramente Deus, depois a nossa família e fazer o bem sempre, né? Então, quando eu escuto esses depoimentos, rapaz, você tá doido. Coisa boa. Eu chego a falar, não, peraí, não é possível. Você estava pensando em fazer isso mesmo? Aí, quando eu entendi que realmente estava pensando em fazer isso mesmo, aí eu converso, eu paro e eu sou muito presente nas redes sociais. Eu tenho a minha equipe digital que toma conta de tudo isso, mas eu sempre faço questão de dar um pulinho lá. Não, tem que estar. De verificar, de responder a galera. É, ué. Mas aparece de tudo, cara. De tudo, de tudo que você puder imaginar. Eu imagino. Não, e isso é... Da parte boa. É, lógico. E da parte ruim também, né? A internet, a gente tá sujeito a tudo, né? É, tá sujeito a tudo. Então, tipo assim, os artistas aí que assistem o nosso programa, gente, as pessoas inspiram mesmo em vocês e procuram mesmo vocês. A gente vê. Eu tenho... Até eu tenho uns amigos que pedem até conselhos pra mim. Ah, lógico. Eu vou. Você acha que eu... Acho que não? Pelo amor de Deus. A gente acha que eu não tenho, mas as pessoas têm essa... Às vezes, vê assim a gente como uma pessoa assim e fala, não, eu preciso conversar. Às vezes, eu preciso conversar com a gente, né? É. Cuidado, gente. Dá uma atençãozinha. É importante. A gente... É muito importante. Às vezes, a gente acha que um abraço não faz diferença. É, mas faz falta. Ou um sorriso, ou uma perda de mão, ou um bom dia. É. Rapaz, eu não suporto pessoa que passa por mim e não fala um oi pra mim. Eu não gosto disso, não. Onde eu tô, ou tudo bem, ou bom dia, ou boa tarde, tudo bem, você tá bem? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que faz uma diferença danada, cara. Faz uma baita diferença, sabe? E eu acho que isso passa pras pessoas, né? Passa. Quando você começa a ser assim, quem tá perto de você fica assim também, né? Eu já peço pra Deus, amanhã, você fez... Tira tudo quanto é enhaca perto de mim, porque eu não quero sair com a cara ruim, não. Eu quero sair com a cara boa, porque... É chato, né, cara? Porque... Chega as pessoas, não sei, pra te cumprimentar, pra receber. É, não. Igual você falou, aquele bom dia, aquele bom dia com um sorriso na cara, a pessoa já muda o dia dela. É, ainda mais se tiver um cafezinho junto, e mais... Ih, se tiver um café, eu fico três dias. Eu quero falar em São Paulo, nós vamos tomar um café lá. Oxe! Café, churrasco, feijoada, frango no molho, o que você quiser, cara. Nossa! Você vai lá no escritório, você manda. Mas você sabe fazer churrasco ou não? Sei demais. Mas é bom mesmo? Bão, bão, eu sei. Até a cena é churrasqueira, eu sei, sou bão. Sou bão mesmo. Eu sou muito bom pra ficar olhando assim pra admirar. Eu gosto aqui em São Paulo, eu acho bom demais. Você falou pra mim, né? É, se a gente tiver... A gente foi lá, o programa, o Talk News, foi lá prestigiado. A gravação do DVD do Léo Chaves. Sim. Aí tava um tempo frio. É, lá é a terra da garoa, né? Ah, São Paulo, de jaqueta. De jaquetinha. Hoje aqui tá um pouquinho nublado, mas não tá igual eu tava lá, não. Lá tava bom demais. Sim. O clima de São Paulo é bom, a cidade é boa. Acho bom. Não, e lá do nada faz calor, do nada faz frio. É, lá é de manto, né? É, é. Quero mandar um abraço pra minha terra, Mogi das Cruzes. O Alto GT inteiro, olha. O Mogi das Cruzes, Suzano, Poá. Aquele Alto GT, rapaz, os nossos shows... Sede de Alto das Cruzes. Eu sou paulista, nasci no Ibirapuera. Só que moro há muitos anos em Mogi, então me considero mojiano, né? E ali, rapaz, é muito gostoso. E o público de lá é diferenciado. É muito, muito, muito receptivo também. Da mesma forma daqui de Goiânia, que a gente chega... Aqui em Goiânia eu me sinto em casa, porque, pelo amor de Deus, cara. Pensa num povo legal, rapaz. Um povo gente boa pra caramba. Você chega, você... Goiânia é boa. E como eu falo que eu gosto de conversar... Você tá percebendo que eu gosto de conversar bastante? Não, eu quero escutar você mesmo. Você veio pra isso, pra conversar com a gente. Aí a gente se sente em casa. Vocês estão de parabéns. E eu tenho parente aqui em Aparecida de Goiânia, viu? Mesmo? É. Um beijo, Tiffany, Douglas. Tem um primo aíado aqui. Ah, então você tá em casa aqui, ué. Tô também, pô. Mas hoje você veio só pra gravar o programa. Hoje a noite a gente já faz show, não vai dar pra ficar muito. Na verdade, Clareza, eu tenho parente em Goiânia. Eu tenho parente em Minas. Mesmo? Minha mãe baiana e meu pai pernambucano. Meu irmão... E só eu nasci em São Paulo. Opa, caiu. Ah, caiu. E eu sou paulista... Esprego. Aqui, ó. E eu sou paulista, mas com sangue nordestino. Então, eu sou metade baiano e metade pernambucano, cara. E canta maravilhosamente bem. E canta demais. Vê se ajeitou o trem aí. Não, o quê, rapaz? Senão a gente chama a produção. Não, aqui tudo a gente, viu? Gente, vocês vão mandar os recados pra gente. Como é que não vão fazer essa promoção, hein? O sorteio, não é verdade, né, cara? Vamos fazer um sorteio do programa, Vânia? A gente... Vai, ó... E aí, galera! Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.